Fala pessoal! O vídeo de hoje é fazendo uma slime de mel. Tem um baralá de vídeo? Pessoal, pra fazer essa slime, a gente vai precisar de cola de isopor EVA, né? Cola transparente, um pouco de água, um recipiente, uma colher e o mel, claro. Então vamos lá, vamos começar. Vou colocar o mel primeiro, vou colocar um pouco de mel, coloquei essa quantidade e agora eu venho e coloco a cola, cola transparente. Mais ou menos na quantidade que você colocou do mel, tá? Agora a gente mistura bem, misturada. Ficou assim. Agora a gente vai colocar água. Um pouco de água. E vamos misturar. Vamos lá, misturar, ó. Ó, gente. A gente vai dando resistência aqui, ó. Mexa também. E aí, fica assim, ó, pessoal. Agora é só mexer nas mãos mesmo, né? Ó, não. Até ela sair toda essa água. Olha isso, gente. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva e se inscreva no nosso canal Compartilhe esse vídeo e tchau Um grande vídeo Tchau